Oh, como você me faz delícia Dizer tantas coisas que não contava pra ninguém Nossas trocas de mensagens e fotos Que aos poucos se encaixavam Quebra a cabeça do amor Eu estava sozinho E você veio ao resgate de mim Eu não tenho medo desse escuridão que me sondar Porque o seu amor esvanece os fantasmas E como o sangue que se renova a cada tomada Com seu amor nada será um sacrifício pra mim Me faça sua criatura Me faça feliz em seu reposição Me faça brilhar na noite Me faça escurada Me faça escurada Já senti o teu amor Me faça sua criatura Me faça feliz em seu reposição Me faça escurada 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 A cada tomada Com seu amor nada será um sacrifício pra mim E neste mistério Eu oferto meu corpo e alma Para você Porque com seu amor Nada será um sacrifício pra mim E nos vencer Para você Para você Eu 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 Estava Ele Esmeralda Eu 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 não tenho medo dessa escuridão que me soltar Porque o seu amor esvanece os fantasmas E como o sangue que se remova cada tomada O seu amor nada será um sacrifício pra mim Eu não tenho medo dessa escuridão